Pessoal, vem! E falei do meu dilema, e ele me espalhou E falei do meu passado, e me perdoou Isso teve um ato preso, que ele já matou Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era ele Quem nesse mundo amor tão grande pode ter E entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser A cara em uma luz Para nos ver os erros que não vou perder E olhar nos olhos de quem manda o mal e o bem Sem ressentimento crescer em perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida em o Senhor Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida em o Senhor E falei do meu passado, e me perdoou Isso teve um ato preso, que ele já matou Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas Uma dessas muitas vidas era ele E nesse mundo amor tão grande pode ter E entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Quem já sentiu a dor de ser Grava-me em uma luz Aguando pelos erros que não vou perder E olha nos olhos de quem tanto mal me fez Sem ressentimento crescer em perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida em o Senhor Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida em o Senhor Que pelo céu a própria vida em o Senhor O amigo que eu encontrei Quem vai ser melhor amigo que a própria vida em o Senhor Eu vou querer ser melhor amigo que o Senhor